Bom, eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem de 2018, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 54, né? Ela é bem interessante, ela tem dois textos aí, né? Olha só, o primeiro Inferno Atlântico e depois o outro História da Vida Privada no Brasil. Então tá, vamos dar uma olhadinha? Olha só o texto 1, o que ele descreve para a gente? E pois que, em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, ademoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem. Que deem a esta terra o nome que, com tanta solenidade, lhe foi posto, sobre pena da mesma cruz que nos arde ser mostrada no final do dia. Não, no dia final, desculpa. E no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Beleza, texto 2. E deste modo, seão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram ensinar a dizer, como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque é tudo o que querem para lá. Beleza. Aí a questão, ela descreve para a gente, ela pergunta o seguinte. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a o quê, né? A. Utilização do trabalho escravo. B. Implantação de polos urbanos. C. Devastação de áreas naturais. D. Ocupação de terras indígenas. Ou é expropriação de riquezas locais. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra A, é isso mesmo, gente. Expropriação de riquezas locais, exatamente. O texto, ele vai fazer uma crítica, olha só, as críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América. Vamos ter exatamente sobre isso. A gente pode analisar aqui, ó. Apesar do texto não ter um caráter religioso, né? Pois, que em outra coisa, nesta parte, não me posso vingar do demônio, tá? A partir da cruz de Cristo, que deem essa terra o nome com tanta solenidade, foi posto, sobre pena. A mesma cruz que nós há de ser mostrada no dia final, ao os acusar de mais devotos do pau Brasil do que dela, né? Olha só, se a gente for analisar. Olha a crítica aqui, ó. Do pau Brasil, ou seja, né? Expropriação de riquezas locais, né? Olha só o segundo texto, gente. E desse modo, se hão povoadores aos quais tá nananã, mas também lhes houveram ensinar a dizer como papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem pra lá. Então, olha a crítica. Tudo querem pra lá. Ou seja, explorando aí as riquezas também locais, né? A expropriação dessas riquezas locais, levando pra lá, pra Portugal, né? Essa coisa de colonização, de tirar aí da terra, né? Tirar as riquezas da terra. Então, apesar de ter um vínculo, um caráter religioso, o texto 1, a crítica não é somente, né? É que, no caso, tem uma contradição, né? Eles estão ensinando aí que, no caso, sobre algo religioso, mas, mais devotos, aqui no caso, mais devotos do pau Brasil do que dela. Então, há essa coisa de expropriação da riqueza, né? Olha o segundo texto, né? Porque tudo querem pra lá, até o papagaio. Então, assim, por isso que seria, né? Se a gente for analisar o caráter, a crítica que o texto faz aí, é exatamente isso, né? A essa expropriação dessas riquezas locais, né? Das riquezas do Brasil aqui, que são... Que há essa expropriação, né? Se a gente for analisar no período da colonização, muito característico disso, né? Da questão também da exploração aí das riquezas do Brasil, né? Por si só. Justamente no período da colonização, né? Por Portugal. Então, há essa crítica aí em relação a isso, né? Por que que não são as outras? Utilização do trabalho escravo. Olha, houve isso, claro. Mas aqui, não necessariamente o texto tá reforçando isso. Ele traz muito sobre riquezas da terra, né? Pau Brasil, papagaios, animais, né? Enfim, sobre as riquezas do... Aqui, no caso, do Brasil Colônia, do período da colonização. Então, não é somente focada na questão do trabalho escravo, tá certo? Por isso que não é. Não é a letra A. E não só as outras. Olha, só em plantação de polos urbanos. Não foi isso que a questão quis dizer, de escrever pra gente. Devastação de áreas naturais. Você poderia confundir, por se tratar aqui, no caso, da questão do pau Brasil, que seria aqui, no caso, uma árvore, né? Uma planta, aqui no caso. Mas, não seria isso. De animais também, de papagaios. Não é isso a crítica específica da questão, né? Além da exploração, né? De devastação de áreas naturais. Houve muito isso no período de colonização. Sim, houve. Mas não é essa crítica que o texto quer descrever pra gente. Sim, das riquezas do país. Das riquezas do país sendo... Do país Colônia, do Brasil Colônia, né? O que que tava acontecendo seria a expropriação dessas riquezas, tá certo? E também não é a ocupação de terras indígenas, né? Que, no caso, não é o que o texto descreveu pra gente. A gente sabe que nesse período houve, sim, né? Ocupação das terras indígenas, exploração, inclusive escravidão indígena também, né? Mas não é especificamente o que o texto está descrevendo. Dessa crítica há em relação aí às riquezas por si só, sendo expropriadas, aqui no caso, né? Expropriadas do próprio país, né? Nesse período de colonização. E até uma ironia, uma crítica em relação a isso, né? Tudo querem levar pra lá, até o papagaio. Então, assim, né? A questão do pau-brasil também. Então, assim, tá muito mais característico a essa expropriação das riquezas do país, né? Do Brasil, aqui no caso, nesse período. Tá certo? Por isso que vai ser a letra E. Belezinha? Mas é muito interessante vocês prestarem atenção no texto, né? A característica do texto. Aqui, no caso, essa questão é pura interpretação de texto também, né? Sobre o que os textos estão descrevendo. É importante, porque o Enem tem muitas pegadinhas. Mas espero que vocês tenham entendido também. Espero ter ajudado vocês. Belezinha? Muito interessante o Brasil Colônia, tá, gente? Cai muito isso no Enem também, questão de história aí, né? Na história do Brasil, né? Foi um período muito interessante também, né? A história aí do Brasil. Nesse período da colonização. Depois, dêem uma olhadinha no tema também, né? Façam questões. Que talvez pode ajudar bastante vocês aí. Caso venha cair uma questão aí no Enem aí de 2022, né? Sobre Brasil Colônia, sobre história do Brasil. Bem interessante também. E não só se for cair ou não, mas na redação também. Olha só um contexto histórico interessante pra se citar, né? Vai enriquecer aí o seu conhecimento em relação a isso, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nos próximos vídeos aí. Bons estudos! E vejo vocês!